Havendo número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a sessão. A presidência convida o seu deputado Luiz Paulo para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhora Presidente, deputada Tia Ju, a ata reflete com exatidão o ocorrido na nonagésima terceira sessão ordinária que, iniciada às 14 horas, encerrou-se às 16 horas e 15 minutos. Lida e aprovada a ata, passa o seu expediente inicial. Primeiro orador escrito é o nobre deputado Luiz Paulo. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental. Senhora Presidente, deputada Tia Ju, Senhora Deputada, presidente Tia Ju, Senhor Deputado Valdeque Carneiro, senhoras e senhores deputados que nos assistem de forma remota, senhora intérprete da linguagem de Libras, que leva a nossa voz àqueles que têm deficiência visual, auditiva. Dito isso, eu queria voltar aqui a um tema muito, muito importante, que foi objeto de um projeto de lei de minha autoria, de número 4643, de 2001, que ontem virou lei, a lei 9456, que foi sancionada pelo governador em exercício, André Ceciliano. A lei 9456, de 12 de novembro de 21, cria o programa de apoio psicossócio-emocional nos estabelecimentos de ensino da rede pública estadual de ensino do nosso estado do Rio de Janeiro. Este programa foi criado, senhora presidente, função de dados concretos e objetivos do desequilíbrio socioeconômico, mas também emocional, do corpo docente e do corpo dissente da rede pública estadual, provocado sobremaneira pela pandemia da COVID-19. São inúmeros os casos e relatos da gravidade desses desequilíbrios psicossócio-emocional. As estatísticas não param de crescer, mostrando a necessidade imperiosa que a gente possa cuidar desse grande mal que está afetando tanto o corpo docente quanto o dissente das nossas escolas públicas. Depressão, fobias das mais diversas fazem parte desse alerta que surgiu na rede. Então, este programa, ele diz claramente, no seu artigo 2º, que ele visa prestar assistência psicológica e socioemocional ao corpo docente, dissente e demais profissionais da educação da rede pública estadual, que estão somatizando em seu cotidiano os efeitos da pandemia da COVID-19, refletindo desfavoravelmente na aprendizagem e na própria didática. O programa, para ser efetivo, ele tem que ter a parceria da Secretaria de Estado de Educação, da Secretaria de Estado de Saúde, por óbvio, e da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação. Foi até a emenda do deputado Valdeque Carneiro. E, além do mais, produzir convênio com outras instituições públicas e privadas que tenham habilidades específicas para enfrentar os distúrbios socioemocionais e também produzir terapia de grupo. Porque é impossível imaginar que na rede como um todo possamos só ter terapias individuais. Além do mais, senhora presidente, a comunidade escolar, mais do que nunca, está precisando desse apoio. No município da capital, tivemos ouvindo o secretário de Educação do município da capital, deputado estadual Renan Ferreirinha, e o município está aplicando, ainda, de uma forma embrionária, este tipo de programa. Que nós queremos que possa se estender também às diversas prefeituras que compõem o nosso Estado. nós temos 92 municípios no Estado do Rio de Janeiro. E aí, essa articulação teria que ser feita entre a Secretaria de Estado e as Secretarias Municipais de Saúde, através dos Centros de Atenção Psicossocial. Então, senhora presidente, o programa, ele é claro e objetivo. O Poder Executivo sancionou a matéria. E por que estamos trazendo a questão aqui? Porque, para uma lei ser efetiva, deputado Daniel Liberon, Vossa Excelência, que tem sempre muita preocupação com a questão social, para essa lei, de fato, atingir o objetivo de levar a terapia psicoemocional para o corpo docente e discente, precisa que o governo do Estado queira implementá-la. Não basta sancionar e transformar um projeto de lei em lei. Tem que implementar. Porque, volto a afirmar, se hoje, tendo a rede com um subproduto do coletivo de toda a população, nós formos às farmácias e perguntarmos o que cresceu na pandemia da venda de medicamentos para combate à depressão, aos distúrbios emocionais, às fobias e todas as outras subprodutos, seguramente foi exponencial o crescimento. medicamentos que antigamente eram tomados pelas pessoas só em condições emergenciais, hoje, praticamente, para muitos, é de uso cotidiano. os famosos, senhora presidente, anti-ansiolíticos e os antidepressivos. Porque mostra a doença emocional que a COVID espalhou na nossa sociedade, atingindo também os nossos estudantes da rede pública e os profissionais. Então, pedi para fazer uso da palavra para dizer que este programa agora é lei, mas, para ser verdade e de fato, é preciso que o Poder Executivo implante. Muito obrigado, senhora presidente. Obrigada, deputado. Próximo orador escrito é o nobre deputado Daniel Liberon. Nossa Excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental. Senhora presidente, senhores parlamentares e a todos que nos acompanham pela TV Lareje. Venho hoje à tribuna, senhora presidente, para, primeiramente, agradecer os meus pares na semana que se findou. Tivemos o nosso projeto de lei aprovado por essa casa pelo voto unânime dos nossos colegas por um projeto muito importante, não que os outros não sejam, mas como relator da CPI das crianças e adolescentes desaparecidos aqui que nós instalamos na LERJ, o presidente Alexandre Kinnoploch, nós apresentamos na casa um projeto de lei mediante uma situação de necessidade a qual os familiares eles têm encontrado para resolver problemas de pessoas desaparecidas dentro do seu lar. Nós sabemos que há uma dificuldade, há uma certa dificuldade dos familiares encontrar os seus adquiridos e quando a obtém informações o deslocamento, o transporte, fica por conta das delegacias e assim tem dificuldade, tem encontrado essa dificuldade de encontrar os seus pares devido à condição que os familiares eles encontram e assim mediante essa dificuldade nós apresentamos à casa o nosso projeto de lei de cartão prontidão e esse cartão senhora presidente nós ele foi elaborado juntamente com o nosso corpo jurídico mostrando que nós temos essa preocupação com essas famílias, com essas mães, com esses pais que tem o seu filho o seu familiar se encontra desaparecido na CPI nós recebemos vários familiares de pessoas e de filhos desaparecidos há décadas e isso nos comoveu muito mostrando um pouco da realidade que muitos tem vivido ano após ano na sua primavera na idade a qual cada um completa mais um ano de vida e assim vem aumentando o sofrimento nós criamos o cartão prontidão o número da lei 4584 de 2021 aonde traz o benefício a todos os familiares a todas as mães para receber essa condição de deslocamento de mantimento de hospedagem ao encontrar uma informação do paradeiro do seu familiar ou do seu filho e essa lei ela foi para o governo onde ele tem 15 dias para fazer a sanção dessa lei ou vetar essa lei então mediante essa oportunidade eu quero até inclusive pedir ao nosso governador que venha olhar com carinho a esse projeto de lei pois muitas famílias muitas mães necessitam desse auxílio para que assim elas possam ter a dignificação a condição de encontrar os seus familiares seus antiqueridos quando assim recebe uma informação do seu paradeiro então eu faço esse apelo ao governador pois a casa ela recebeu com muito carinho esse projeto e ele foi aprovado na semana passada e como autor desse projeto eu venho aqui agradecer os meus pares por esta sanção por essa aprovação aqui no plenário e aproveitando a oportunidade senhora presidente eu quero aqui parabenizar a defensoria pública pela cartilha pela segunda cartilha de prevenção a desaparecimento de crianças e adolescentes no estado do Rio de Janeiro nós acolhemos várias solicitações recebemos várias denúncias temos feito dentro desta CPI de crianças e adolescentes desaparecidos um trabalho árduo ouvindo conselheiro tutelares ouvindo familiares ouvindo a secretaria de assistência social ouvindo a FIA ouvindo pessoas e órgãos envolvidos nesse nesse tema e tem sido muito proveitoso essas reuniões inclusive nós já tivemos dez reuniões dez audiências voltado a essa pauta então eu quero aqui parabenizar a defensoria pública por esta segunda cartilha de prevenção ao desaparecimento de crianças e adolescentes no estado do Rio de Janeiro que tem sido de grande relevância para todos aqueles que necessitam presidente fazendo uso da minha fala aproveitando a oportunidade eu que como aqui colocou a palavra o nosso amigo deputado Luiz Paulo nossa bandeira sempre foi voltada pelo social e nós temos procurado ouvir as pessoas e através de ouvir as pessoas humanizar as nossas leis os nossos atendimentos e fazer com que venha sair do papel e a secretaria de assistência social do nosso estado teve um golaço há alguns meses no mês de outubro lançou o projeto hotel acolhedor sabemos que o índice de pessoas em situação de vulnerabilidade social é grande o nosso estado e devido a pandemia veio aumentar essa quantidade de pessoas em situação de rua e nós assim tivemos nessa casa uma comissão especial que foi para fazer a radiografia nas informações e levantamentos pois não havia algo preciso apenas uma estimativa e a gente com estimativa não conseguimos trabalhar de uma forma efetiva e assim nós conseguimos fazer a prorrogação desta comissão especial e não conseguimos concluir devido um assunto tão polêmico tão vivente e também de muitas pessoas que faz desconhecer esse caso por mais que ele existe não só no Rio de Janeiro mas como em todo o país nós tivemos aqui na casa instalada a frente parlamentar em defesa de políticas públicas para a população em situação de rua então essa é uma bandeira do nosso mandato em dar voz à sociedade em dar voz ao cidadão de bem e dar voz também aos menos favorecidos hoje inclusive senhora presidente recebi no meu gabinete moradores do catete onde ali recebeu o hotel acolhedor e nós recebemos algumas situações que tem acontecido na redondeza já de imediato fiz a solicitação ao secretário para entender o que tem acontecido para que possamos potencializar e também fazer com que o trabalho ele seja de excelência e de pronto o secretário se colocou à disposição para entender o que tem acontecido e nós estaremos conversando a respeito do assunto para atender a necessidade dos moradores ali do catete e falando sobre a secretaria de assistência social senhora presidente nós temos observado o grande avanço que ela tem feito no estado do Rio de Janeiro por mais que haja sua deficiência e perguntando o nosso secretário Matheus Quintal ele mesmo mencionou todo o amparato que ele tem feito em favor da população e ele também mandou alguns dados e eu quero aqui relatar a todos que nos acompanham através da TV Alérgida através das redes sociais e a todos os meus pares ele colocou que a nossa secretaria do estado do Rio de Janeiro a secretaria de assistência social e direitos humanos tem realizado um excelente trabalho a ponto de usar quase 100% da sua verba destinada e ele tem mostrado seu comprometimento com os prefeitos com os deputados com a população do estado do Rio de Janeiro são 6.813 atendimentos realizados desde o período de junho a outubro a subsecretaria de promoção e defesa garantia dos direitos humanos realizou as atividades dentro da municipalização foram 52 atividades há capacitações e realizadas no estado 38 nesse período de junho a outubro eventos realizados foram 233 eventos realizados em favor do povo fluminense reuniões de articulações em eventos 351 realizações centros integrados especializados em atendimento a mulher foram realizados 4.268 atendimentos em sua gestão quero também aqui senhora presidente falar a respeito do ônibus lilás aonde vem o atendimento das mulheres são 662 atendimentos às mulheres do estado do Rio de Janeiro nós temos em torno de toda a secretaria 30.738 atendimentos assim realizados esses dados estão no site da secretaria de assistência social nós temos acompanhado de perto não só a secretaria de assistência social mas todas as outras secretarias como a que colocou o nosso amigo Luiz Paulo referente a secretaria de educação do nosso município nós temos mostrado o comprometimento que nós precisamos sim avançar precisamos sim fazer a diferença no nosso estado e esse compromisso nos leva além da voz ao povo fluminense então eu quero aqui fechar a minha fala dizendo que podemos sim unificar forças com os municípios com as secretarias e também com a LERJ e dando voz à população esse é o nosso trabalho esse é o nosso compromisso e dizer que a LERJ não está parada a LERJ está de olho está fiscalizando e a gente quer tirar tudo do papel senhora presidente muito obrigado Deus abençoe a todos próximo orador escrito é o nobre deputado Valdeque Carneiro vossa excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental deputada Tia Ju que preside que preside este expediente inicial senhora deputada Lucinha senhores deputados Luiz Paulo e Daniel Librelon deputados e deputadas que ingressam já do plenário virtual cidadãs e cidadãos que nos acompanham pela TV LERJ nos seguem pelas redes sociais imprensa e trabalhadores desta desta casa deputada Tia Ju eu quero aqui hoje abordar dois temas que me parecem muito importantes ambos no campo temático da educação o primeiro deles diz respeito a uma situação que preocupa cada vez mais a comunidade escolar da escola estadual Leonor Franco Moreira em São Gonçalo ali no bairro de Marambaia próximo já no limite do município de Itaboraí essa escola é uma escola da rede estadual de educação com capacidade instalada para quase 600 estudantes nos dois turnos manhã e tarde isso sem contar a possibilidade de uso da escola no turno da noite são nove salas de aula se a gente considerar o módulo de 32 35 alunos nós estamos aí falando de cerca de 300 estudantes por turno e de capacidade instalada logo nos dois turnos de quase 600 estudantes é uma escola que tem uma gestão qualificada saúde inclusive sua diretora professora Érica Cunha e que no ano de 2021 apenas no ano de 2021 fez investimentos na sua infraestrutura física da ordem de 500 mil reais meio milhão de reais investidos apenas este ano pela própria escola com recursos transferidos pela Seduc saúde portanto a oportunidade de melhoria da infraestrutura física da escola a escola está portanto muitíssimo bem apresentada qualificada inclusive com capacidade para receber mais alunos do que os cerca de 300 estudantes que tem hoje matriculados no ensino fundamental segundo segmento faço esta introdução para dizer que a escola vive agora sob um risco de municipalização ou seja de sua transferência para a administração municipal de São Gonçalo a primeira coisa que chama a atenção é um debate que trava na Assembleia Legislativa desde a legislatura passada que finalmente depois de tanta provocação tanta incidência aqui no microfone para fazer essa discussão o próprio Tribunal de Contas do Estado produziu uma interpretação formal endossada pelo Conselho Estadual de Educação pela qual obviamente segundo a legislação educacional brasileira e notadamente a lei de diretrizes e bases de educação nacional o ensino fundamental vale dizer do primeiro ao nono ano os dois segmentos é de responsabilidade o ensino fundamental compartilhada entre estados e municípios o município tem responsabilidade sobre a educação infantil os estados tem responsabilidade sobre o ensino médio porém no tocante ao ensino fundamental esta é esta é uma etapa de responsabilidade compartilhada entre estados e municípios portanto não há nenhum fundamento vou repetir a frase não há nenhum fundamento mais remoto fundamento legal de que o estado tenha que se desvencilhar de suas escolas de ensino fundamental lógico que pode acontecer eventuais tratativas negociações entre o ente estadual e o ente municipal para processos de municipalização mas isto não é uma obrigação da lei isto não é uma imposição da lei mais ainda esses processos não podem acontecer nos bastidores das secretarias de educação sem que a escola sem que os gestores escolares sem que a direção escolar sem que a comunidade escolar participe acompanhe e opine sobre o destino daquela unidade unidade pública de educação e aí existe uma manifestação em grande número de estudantes de pais mães responsáveis de estudantes de profissionais de educação que não desejam que a escola seja transferida para a autoridade municipal até porque o exemplo do município de São Gonçalo naquela região e para ficar naquela região apenas não é bom porque a cerca de 500 metros dali cerca de 500 metros da escola estadual Leonor Franco Moreira escola estadual bem organizada bem estruturada que recebeu recentes investimentos públicos para o seu aprimoramento bem perto dali bem perto dali nós temos a escola municipal pastor José Augusto Gracini que tem atendimento do primeiro ao nono âmbito fundamental da rede municipal de São Gonçalo que está como eu já disse aqui está que dista algumas centenas de metros desta escola estadual que menciono da Leonor Franco Moreira contudo esta escola municipal sofre um processo crescente de abandono de abandono por parte da prefeitura de São Gonçalo então veja a contradição o município de São Gonçalo tem uma escola da sua rede própria ali naquela região é completamente abandonada inclusive hoje é uma escola que tem sofre forte influência do crime no local o município foi abandonando foi deixando de lado e o crime foi ocupando ainda que parcialmente a escola entrando saindo dispondo da escola como se fosse o quintal da sua casa e agora este mesmo município que tem uma escola da sua rede que ele não cuidou que ele não acompanhou que ele não na qual não investiu agora ele pretende consagrar o abandono e migrar para uma outra escola pública vizinha bem organizada bem estruturada com investimentos recentes do estado e com uma preocupação crescente da comunidade escolar que não deseja que a escola Leonor Franco Moreira bem organizada que funciona muito bem obrigado e que pode receber mais alunos inclusive apela a secretaria de estado de educação já há alguns anos para ter ser autorizada de modo a oferecer matrículas para o ensino médio tem capacidade instalada para isso repito tem corpo docente disponível para isso por isso eu quero aqui fazer este alerta e fazer da tribuna este apelo ao secretário de estado de educação senhor Alexandre Vale não tome nenhuma decisão sobre a escola sem a escola não tome nenhuma decisão sobre a escola estadual Leonor Franco Moreira sem dialogar com a direção sem dialogar com os profissionais da educação sem dialogar com os estudantes sem dialogar com os responsáveis dos alunos isto é inaceitável mais ainda porque o município de São Gonçalo que aparentemente pleiteia esta municipalização tem um mau exemplo na mesma rua quase porque o município de São Gonçalo antes de qualquer coisa não cuida da sua própria escola não recupera a sua escola pastor José Augusto Gracini é disso que nós estamos falando então daqui a pouco nós teremos uma escola municipal abandonada já está e teremos em acréscimo uma outra escola estadual em bom funcionamento dada ao município que não responde pela sua própria escola isso não tem nenhum cabimento em termos de gestão em termos de planejamento em termos de bom senso por isso faço aqui esse apelo essa manifestação e passo deputada Tia Ju mais dois minutos para completar o meu raciocínio que eu quero fazer menção hoje apenas inaugurando esse tema está ainda no campo da educação do que está em jogo do que está sob risco em relação ao exame nacional do ensino médio edição 2021 2021 que começa a ser aplicado no próximo domingo nós temos quase 3 milhões e 400 mil estudantes inscritos nem preciso dizer aqui o que representa o Enem como perspectiva de ingresso no ensino superior público no Brasil através do SISU do sistema de seleção unificada é muito importante que o Enem seja preservado como instrumento do processo seletivo do processo de acesso de ingresso ao ensino superior público são milhões de estudantes de jovens de toda parte desse país que trabalham se dedicam gastam seu tempo sua energia seus sonhos seus compromissos pensando numa carreira pensando numa trajetória no ensino superior e agora nós temos um governo que repetidamente coloca o Enem em risco o ministro da educação Milton Ribeiro é o mesmo que já defendeu publicamente o castigo físico para alunos para crianças como se fosse a melhor pedagogia é o mesmo que faz patrulhamento ideológico dos leitores é o mesmo que disse que a universidade não tem que ser para todo mundo não tem que ser para poucos mesmo é o mesmo que disse que aluno com deficiência atrapalha o funcionamento das escolas portanto rompendo por completo com o princípio da inclusão e agora e agora o ministro diz o ministro diz e o presidente da república aliás diz que o Enem vai ter a cara do governo ora mas o que é isso já há muito tempo que esse grupo quer interferir no conteúdo do Enem já tem várias iniciativas que eu vou aqui rapidamente resumir uma sequência de iniciativas que vem sendo tomadas pelo presidente Jair Bolsonaro e por seus colaboradores que tentam interferir deputada Tia Ju nos destinos nos destinos do Enem e eu vou aqui tentar encontrar a sequência por exemplo em 2018 uma vez presidente eleito ele já anunciou que interferiria no conteúdo do Enem em seguida em 2019 o Inep criou uma comissão para fazer uma leitura transversal das questões que acompanha o Banco Nacional de Itens do Enem para verificar a pertinência das questões depois disso depois disso em 2020 uma pergunta sobre as diferenças salariais entre jogadores de futebol Neymar e Marta provocou a ira do presidente da república além disso o termo ditadura foi anunciado que seria substituído das questões do Enem em 2021 o próprio ministro disse que teria uma comissão para para avaliar o caráter ideológico das questões ou seja o tempo todo esse grupelho desqualificado que dirige a república e o ministério da educação tenta interferir por dentro do Enem das questões do Enem não querem que os temas da sociedade brasileira apareçam no exame apareçam como provocação a reflexão crítica e a formação dos nossos estudantes agora 37 servidores do Inep pediram demissão às vésperas do Enem alegando problema de insegurança em relação ao exame problema de gestão e o ministro veio a público dizer que as demissões todas de quase de quase 40 servidores do Inep tem a ver com demandas financeiras por gratificação os servidores já se manifestaram a representação sindical dos servidores já disse que não tem nada a ver com isso que a questão mesmo é de interferência de assédio moral de tentativa do governo de interferir por dentro no exame o presidente não escondeu que o exame terá a cara do governo significa a cara de um governo despreparado desqualificado autoritário corrupto fascista e isso não quer isso não pode sustentar a base de formação de estudantes em qualquer lugar do mundo por isso faço aqui essa primeira manifestação está certa oposição no congresso nacional que quer convocar o ministro da educação que acionar o tcu quer questionar formalmente o presidente do inep o inep não é não é o quintal dessa gente os alunos que estão inscritos no enem devem ter seus sonhos respeitados seus projetos respeitados suas capacidades e energias respeitadas por isso faço aqui essa primeira manifestação vamos continuar discutindo essa tentativa de colocar sob risco esse que é o principal instrumento hoje para processo seletivo de acesso de ingresso no ensino superior público que é o exame nacional do ensino médio cuja edição de 2021 já está sob forte aura de falta de credibilidade tendo em vista os posicionamentos do presidente da república do ministro da educação e essa demissão em massa de servidores do INEP que não querem como está não querem se coadunar com essas práticas desqualificadoras no âmbito do INEP e do ministério da educação muito obrigado não havendo mais oradores escritos a presidência suspende a sessão até as 15 horas quando retornaremos com a ordem do dia está suspensa a sessão oi tá o set o a sessão